O Rádio Amadorismo não se resume a um contato via rádio entre duas estações. Esse é apenas o coroar de diversas etapas que se iniciam na curiosidade tecnológica, vontade de enfrentar desafios, troca de experiências, experimentação, aprendizado, criatividade para vencer barreiras e, por fim, alcançar pontos nunca antes alcançados. Nesse espírito, no dia 20 de maio, a Estação de Rádio Amador do Grêmio de Comunicações da Escola Naval G100, cujo indicativo de chamada é Papai Anki Uno Bravo Juliette November, realizará pela primeira vez um contato bilateral via rádio por meio do satélite Quebec Oscar 100 com a Estação Antártica Alemã Neumeyer, cujo indicativo de chamada é Delta Papa Zero Golf Victor November. Esse projeto teve início em 2020, com o entusiasmo de nosso amigo Tony, Papai Anki Uno Alpha X-Ray, diretor de ensino da Labre RJ, em coordenação com Delta Kilo 3 ULU Lima Charlie. O contato via rádio que ocorrerá, onde diversos estudantes apresentarão perguntas aos pesquisadores antárticos, é apenas a ponta do iceberg, visto que para lá chegar houve diversas atividades de preparação e qualificação do aspirantes da Escola Naval. Na busca da integração do radioamadorismo com a área acadêmica daquela escola, diversas cadeiras lá estudadas vêm interagindo para dar subsídios a essa atividade como línguas, a fim de aprimorar a expressão de cada questão, astronomia no estudo da órbita satelital, eletrônica com o conhecimento sobre os componentes da Estação de Comunicações Satélite, hidrografia e oceanografia para melhor balizar as perguntas, meteorologia de muita importância naquela zona do planeta, dentre outras. Nosso amigo Papa Yankee 2 Uniform Golf Oscar, Hugo, trará de São Paulo e ensinará aos radioamadores da Escola Naval como funciona cada unidade da Estação de Comunicação Satélite, bem como o princípio de funcionamento de todo o sistema. Ainda como preparação, ano passado foi organizado, também pelo G100, um webinar com a Estação Antártica Comandante Ferraz, nossa representante no continente gelado, para aprofundar o conhecimento sobre aquela região e aumentar a visão daqueles que conversarão com os alemães. O objetivo era termos o contato via Quebec Oscar 100 ainda no ano passado, mas devido a uma tempestade que assolou a Estação Delta Papá Zero Golf November Victor, destruindo suas antenas e danificando seriamente a base antártica, fomos obrigados a postergar esse projeto. Felizmente, este ano, tudo está reposto e funcionando. E, finalmente, vamos dar mais esse passo envolvendo jovens estudantes e criando novos radioamadores. O desenvolvimento de projetos como esse na Escola Naval tem sido possível graças à sinergia criada por um grupo de radioamadores que, voluntariamente, contribuem com o Grêmio de Comunicações da Escola Naval. Levam aos aspirantes o conhecimento, por meio da realização de contextos, ativações, manutenção dos equipamentos e antenas da Estação Papai Anki Uno Bravo Juliette November e, principalmente, a formação técnica de novos radioamadores, gerando, assim, a oportunidade de novos jovens ingressarem nesse hobby apaixonante e educativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto